Garotada O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou E a namorada que contava as estrelas parou para ver o filho dar passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assaiou para ver a banda passar cantando coisas de amor E se abatou a tarde, meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida se desentatou para ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Quem era moço para sair do terraço e dançou A moça feia debulsou na janela pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu A lua cheia que vivia escondidas surgiu E a cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto o que era doce acabou E o teu por seu lugar depois que a banda passou E cada pão no seu canto, e cada pão no ator Depois que a banda passar cantando coisas de amor Viva a bandinha garotada Viva o maestro da bandinha da vila Viva a bandinha gostosa Viva o maestro da bandinha Viva o maestro da bandinha Viva o maestro da bandinha